Protetor de dados, ativado ou quero desativar? O protetor de dados ajuda a reduzir o uso de dados, impedindo que alguns aplicativos enviem ou recebam dados em segundo plano. Isso aqui é importante estar ativado galera, para quem quer economizar os dados. Porém, se você quiser desativar, vamos seguir o passo a passo. Nesse caso, estou usando o celular da Samsung J7 Prime e você possa ter uma dificuldade em outros modelos. Mas, vamos mostrar aqui. Temos a opção configurações no seu aparelho, você clica em configurações. Ou você também pode chegar a encontrar isso aqui, rolando um pouquinho para baixo. E clica nessa engrenagem aqui em cima de configurações. Todas elas dão no mesmo, beleza? Chegando aqui em configurações, vamos clicar em conexões. E em conexões, clica aqui pessoal, uso de dados. Pronto, aqui tem a opção protetor de dados. Você clica e desativa essa caixinha aqui em cima. Está desativado o seu protetor de dados. Se gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve para fortalecer o canal DPC Tutorials. Tchau, tchau.